Na árvore filogenética universal de Voese, os seres vivos do planeta Terra estão classificados em três domínios, arqueia, bactéria e eucária. Os domínios arqueia e bactéria são compostos por micro-organismos procarióticos e o domínio eucária por organismos eucarióticos, que podem ser tanto macro-organismos quanto micro-organismos. Todas as espécies desses três domínios surgiram a partir de LUCA, sigla em inglês para Last Universal Common Ancestor, isto é, Último Ancestral Universal Comum.